Boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde confirma mais seis casos e o número de pacientes com o novo coronavírus no Brasil chega a 19. Nova York entra em estado de emergência. O número de casos dobrou no estado americano nas últimas 24 horas. Na China, o número de novos casos é o menor em mais de um mês. Mas o desabamento de um hotel usado para manter pacientes em quarentena deixa mais de 30 desaparecidos. Prosseguem as buscas por vítimas das chuvas na Baixada Santista. Número de mortos chega a 41. A Justiça do Paraguai decreta a prisão preventiva de Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele, Assis. Os dois vão ficar num presídio em Assunção por até seis meses. E os gols de sábado. Agora no Jornal Nacional. A Justiça do Paraguai decreta a prisão para manter pacientes com o novo coronavírus no Brasil.